O pessoal sempre fica bolado quando vê dois na moto chegando. Pensa logo que perdeu, mas só que dessa vez eles vão o quê? Vão ganhar, irmão. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo pelo Facebook. Vamos para cima. Vamos para cima. Todo mundo no chão aí. Todo mundo no chão aí, cumpadre. Todo mundo no chão. Catch o geral aí. Ganharam, meu irmão. Ganharam a porra toda aqui. Dia de sorte de vocês aí. Dia de sorte, irmão. Dia de sorte. Está toda a porra toda aí no chão. Porra toda aqui no chão. Está aqui. Dia de sorte de vocês não. Ninguém levanta, hein? Ninguém levanta, hein? Ninguém levanta nessa porra, hein? Ninguém levanta. Ninguém levanta, hein, cumpadre. Ganhou. Acostuma não, hein? Ganhou, hein? Ninguém ganha. Ganhou, hein? Vaza. Você adianta, você adianta Vaza, vaza, irmão, vaza Vaza, 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 cumpadre Ganhou, cumpadre, vaza Aí, isso aí, isso aí, para, para Aí, meu irmão, parou, parou Pode chegar aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí Pode parar, para, 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 tá maluco? Para aí, para aí, ganhou, meu irmão, ganhou aí, ó Ganhou, pode, mão pra cima, mão pra cima Ganhou aqui, ó, pode levar, meu irmão Pode levar a porra toda, tô falando sério aqui, ó Levou aí Foi por quê, meu irmão? Não olha pra mim, não, olha pra lá Olha pra lá, ó, vaza Vaza aqui, ó, toma aí, tô falando sério, vaza, vaza rápido Vaza rápido, vaza rápido, vaza rápido, sem olhar Vaza, irmão, vaza, tô falando pra vazar, vaza Vaza, cumpadre, vaza Ganhou, cumpadre, ganhou, vaza Bora, bora Bora Aí, bro, aí, 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 para aí, para aí, para aí, fica na moral aí Fica na moral aí, para aí Sabe o que aconteceu, não sabe? Sabe o que aconteceu, não sabe? Ganhou, ganhou, meu irmão Ganhou, baixa a mão aí, baixa a mão, fica na moral, velho Fica na moral, ganhou aí, ó, ganhou Ganhou, sabe o que ganhou, pode vazar aí, 20 reais pra gasolina Celular, porra toda, vaza Vaza, 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 tu conseguiu tirar a raiva lá, não Vaza, meu irmão, vaza daqui, vaza Ganhou, irmão, teu dia de sorte, hein Não sai por aqui não, hein, meu irmão Se eu te ver de novo, tu vai ganhar de novo, hein, cumpadre Pode parar, pode parar, pode Aí, ganhou, ganhou, pode parar, pode parar Ganhou, ganhou, ganhou aí, meu irmão Ganhou, ganhou aqui, ó, pode ganhar Ganhou, ganhou, não, olha não, para aí Para aí, baixa o braço, irmão, para não chamar atenção, ganhou Pode levar, pode levar Celular, dinheiro, relógio Fica na moral, não olha pra mim não, irmão, tá olhando pra mim Por quê? Olha pra baixo, olha pra baixo Olha pra baixo, meu irmão, vaza por aqui, meu Vaza por aqui, meu, pra lá, pra lá, vaza, corre Vaza, isso, vaza Vaza Vambora, vambora, vambora Avisa lá, José, o maluco vai partir, ficou parado Meu irmão, pode parar, pode parar, para na moral Para na moral Abaixa o braço, caralho Abaixa o braço, tá maluco? Abaixa o braço aí, tá maluco? Maluco? Teu dia de sorte, irmão, teu dia de sorte, fica na moral Teu dia de sorte, aqui, ó, ganhou, pode levar Pode levar a porra toda Aqui, ó, peraí, peraí, meu, tem mais aí Tá deixando tua sombrinha aqui, por quê? Tá nervoso? Pode pegar tua sombrinha aqui, pega aqui Pega aí, peraí, calma Não tirei meu relógio ainda, porra Não olha pra mim não, porra, não olha pra mim não Vaza, 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 vaza Porra, vaza, tá maluco? Eu, hein We were staying in Paris To get away from your parents And I thought, wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could